olá senhores do youtube estamos aqui com mais um concerto aqui do canal diversidade visual recebi aqui um forno de microondas da panasonic modelo dia a dia nn st 25 jw olha o estado do forno vamos fazer aqui uma manutenção olha aí o fio já se vê por esse rapixo aqui tá bem errado aqui então tá só com dois parafusos o gabinete a tampa do gabinete mal colocada vamos ver por dentro aqui como tá olha aí muito castigado muita sujeira o prato fora do lugar colocado aqui então vou abrir aqui e vamos dar prosseguimento aqui ver o que que está acontecendo nesse forno para ele não funcionar então temos aqui né conforme já falei a fiação errada muito fina tem que ser uma uma fiação mais robusta para suportar a amperagem alguém chegou aqui né fez essa ligação ligou o aterramento no neutro né ou no fase ou seja né no caso aqui ligou aterramento no lugar onde não deve ligar né aterramento é carcaça é o terceiro pino do da tomada nesse caso aqui a tomada só tem dois filhos então ele por desconhecimento colocou aqui o o aterramento né então quer dizer isso aqui não tem realmente como funcionar nunca vai ligar tá com o fusível aqui que não é o habitual é o fusível normal aqui é o de 20 amperes de porcelana esse aqui é é de vidro não que não funcione funciona né mas o de porcelana segura mais o tempo bom vamos dar uma olhadinha aqui ver qual é o fusível com a amperagem que está colocado aqui a amperagem está correta 20 amperes 125 volts é o fusível certo porém não habitual normalmente aqui é um fusível de porcelana branquinho é o próprio para microondas então vamos fazer aqui a ligação correta é a princípio com esse cabo mesmo só para o teste depois nós vamos colocar aqui um cabo correto cabo original desse microondas aqui colocar um fusível de porcelana que é o correto fazer as ligações retirar esse aterramento daqui e põe no cabo depois o correto esse microondas ele possui aqui uma diferenciação dos outros porque ele tem um controle né é ou seja a a fase ou neutro segue aqui por esse cabo vai lá e volta para o preto que vai lá e faz o restante do serviço então quer dizer tem um controle aqui também por esse cabo normalmente é direto vamos lá vamos dar prosseguimento aqui vou ligar como está e vamos ver como vai se comportar então foi feita a ligação aqui é do jeito que está aqui agora é azul com azul marrom com marrom passa pelo fusível ela tem o retorno aqui retorna para cá então tá legal poste na tomada houve aqui há um funcional é do display e agora vamos por uma carga aqui e testar esse microondas muitos coloca um copo d'água eu sou mais prático coloco um pano molhado aí o pano molhado aí dentro uma peculiaridade aqui ó geralmente você sabe que tá tudo bem é chave de porta pelo menos na parte do do display até que chegue no trafão aqui e todo o sistema está é funcional quando isso aqui acontece ó abriu a porta do forno fechou a porta do forno ventilador dá uma rodadinha sinal que houve é passagem de energia em todo o sistema tá então vamos lá botar fogo fogo aqui file um 10 segundos 10 segundos marcando 10 segundos vamos dar um ligar ligou a magnetron fez o barulhinho da energia passando é diferente daquela queda assim e já dirigiu vamos botar então já que ligou botar um minuto aí para ver a a fumaça saindo um zero zero liga o barulhinho característico e estamos aí com o forno em funcionamento vamos dar uma limpeza geral nesse forno deixar ele é condizente a um trabalho doméstico né porque esse aqui não está tem muito pé de aranha restinho de barata muita sujeira mesmo né então vamos ver o término aqui do tempo vai terminar 4 segundos terminou olha aí bastante vapor então sinal que está tudo ok então vamos dar o término aqui e vou fazer aqui a instalação da do cabo correto bota tudo direitinho limpar e já volta aí para a gente terminar esse vídeo bom aqui após a confecção aqui colocação do cabo o cabo original a ligação certa do fio verde do aterramento verde amarelo a colocação do fuzil de porcelana de 20 amperes tudo aí legal tô fazendo aqui uma limpeza e daqui a pouco vamos apresentá-lo limpo e funcionando bom amigos do youtube então tá terminado aí fechado tá tá aqui tem uma limpeza zinha de leve é ainda precisa mais essa aí vão deixar para o dono fazer né uma limpeza melhor no forno é fechamento estava só com dois parafusos coloquei mais dois para fechar o cabo original e vamos dar uma ligada aí tá o pano lá para aquecer né aquecimento se quiser secar pano no microondas é uma boa ligando funcionando então amigos tá aí não deixe de dar o seu like comentar compartilhar e apertar o sino aí para receber novos vídeos olha aí gente é olha aí na descrição que temos aí um curso de eletrodomésticos tá você entra aí no link na descrição muito bom curso hein é só entrar fazer inscrição e participar do curso de concertos de eletrodomésticos então é isso aí galera até o próximo vídeo e tudo de bom para vocês aqui é alexandre tavares do canal diversidade visual